Foi em novembro de 2022 que a Operação Santidade afastou o então prefeito de Itaara, Silvio Weber, do cargo, para a investigação de um esquema criminoso supostamente capitaneado por ele. Recentemente, a Câmara de Vereadores do município até abriu um processo de cassação contra Weber. Desde então, Itaara está sob o comando de Salete Desconze, a Tita, vice-prefeita, o que era para ser uma gestão provisória de 180 dias, foi estendida para mais 180. Conforme os moradores, a instabilidade política tem refletido no dia a dia da comunidade e na prestação de serviços básicos ao município. Ora, está mais ou menos. Bem ela não está. O que a senhora considera que piorou, que poderia melhorar? Desse negócio da prefeitura, de prefeitos, piorou. Um horror. Essa moradora está em Itaara há mais de três décadas. Vera Maria apontou o descaso com as estradas e na área da saúde. Ela levou mais de sete dias para conseguir a receita de uma medicação de uso contínuo no posto de saúde. Ah, essa função está horrível, né? Porque aqui no posto, às vezes, chega e não tem médico, às vezes o médico não atende. As ruas estão viradas porque o prefeito atirou. O prefeito não, porque o prefeito não está mandando mais, né? E não tem nada. Terminou. A cidade está terminando, todas as coisas. E a senhora acha que vem piorando essa situação desde todo o ocorrido ou já estava? Não, já estava mais ou menos, mas agora, depois, quando assumiu, aí terminou com o resto. Decaiu tudo. Decaiu aqui no posto, decaiu as ruas, decaiu o colégio, decaiu tudo. Está decaindo tudo, né? E médico, às vezes tem, às vezes não tem. A situação de algumas estradas do município pode ser atestada pela reportagem do diário. Alguns trechos estão sem pavimentação e apresentam muitos buracos. A situação se agrava ainda mais nos dias de chuva. Nós moramos em uma parte de carçamento, quando sai na estrada de chão é buraco, em cima de buraco. A sapatrolha não foi mais para a rua. A opinião é compartilhada também por Shirley. Para ela, apesar de alguns problemas, a gestão de Silvio Weber ainda realizava ações em prol da cidade e da comunidade. Agora, segundo a cabeleireira, está tudo paralisado. Como eles dizem assim, a gente pegou tudo pegando fogo. Mas só que assim, já vamos para um ano. Então, assim, é a época, já estaria no período de começar a acomodar as coisas, tomar rédea. Hoje, uma do que eu entendo um pouquinho, tipo Secretaria de Educação, a gente está com um secretário muito legal, muito bom. Mas que até hoje não foi feita licitação. Acredito para o material que é agora para o próximo ano letivo. E isso se sabe que é um tempo que demora bastante para ter retorno dele. E daí, assim, isso em toda a prefeitura está acontecendo. Secretaria de Obras, as licitações que são necessárias a ser feitas com antecedência que não estão sendo feitas. Coisas que estavam já prontas, licitação para calçamento, coisa assim. Tudo foi abandonado no nada. A equipe do Diário esteve aqui na Prefeitura Municipal de Itaara para falar com a prefeita em exercício, Salete Desconzi, sobre as críticas dos moradores e também para que fizesse um balanço de sua gestão até agora. Mas nem a prefeita e representantes do Executivo Municipal quiseram falar conosco. Tita Desconzi, que não costuma falar com a imprensa, recentemente foi expulsa do seu partido, o PSB, assim como Silvio Weber. Ele, pelo envolvimento na operação. E ela, por infidelidade partidária. Não se sabe ainda se a prefeita em exercício pretende concorrer nas eleições municipais do ano que vem. O presidente da Câmara de Vereadores de Itaara, Edson Vasconcelos, informou que assina em torno de 30 pedidos de providência por dia, encaminhados pelos representantes da população. Ele acredita que ainda vai demorar para que Itaara volte aos trilhos, mas informa que a Casa Legislativa está fazendo a sua parte. Até lá, os moradores do município, que chegou a crescer mais de 11%, conforme os dados do último censo demográfico, esperam que o nebuloso cenário político de Itaara passe a ficar mais claro nos próximos meses. E a senhora acha que a atual prefeita, vocês têm um contato assim, ela busca atender as demandas? Como é que é essa relação da prefeitura com os moradores? Não, ela não busca. Ela não busca atender nada. Vocês se sentem assim que não tem nada, não tem prefeito, a gente se sentem que não tem prefeito Itaara. E o município, infelizmente, está muito triste de Itaara, sabe? Espero que consigam se reerguer, espero que consigam se levantar, mas isso assim vai ter que ser... É se chamar a responsabilidade, sabe? Se chamar e procurar pessoas que estejam enganjadas nessa obra, nesse serviço. E a gente pensar melhor, talvez, nas próximas eleições, em quem votar.